E aí gurizada, tamo aqui de novo ó, agora é eu que to gravando Johnny na área, no canal da Andréia Pedras Preciosas, viu? Vou mostrar o naipe aí da criança, ó E tem muita gente aí que eu tô vendo que tá querendo remedar, mas Naturalmente não tem como não, ó Ó o naipe lá da mami Só tomando aicinha Ó, acho que ela vai querer uma marulinha, né? Vou lá levar Que o bagulho aqui é louco tiozão Ah, outra Mostrar pra vocês aqui uma coisa bem feia, sabe? Vocês não vai gostar Ó o naipe, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó o naipe, ó Hoje eu tô suave galera, ó Ó o naipe Só tomando a hidro de Deus aqui, ó, natural, ó Vai servir ela ali pra vocês, ó Aí um dia vai tá aqui comigo aqui na hidromassagem de Deus, ó Filé Ó, inscritos, aquele me serve, por favor Aí gente Vai um aí Olha só gente, que ele veio me servir Ó, um golinho só, camarula, ó Não é qualquer um não que toma isso, viu? Ó que delícia gente, ó Isso aqui vai pra todos os inscritos do canal Olha aí velho, um cigarrinho na boca Aí ó Detalhe, detalhe Peguei o peixe É isso, é o peixe Olha o meu peixe A Karina gente Aqui ó Pra todos aí de Portugal, da Espanha, México Da China aí ó Em memória a vocês aí Tá aí meu brinde a todos vocês E olha lá o maridão gente Pegando peixe também Olha lá Olha lá o marcão muito pra você Vai pegar um dourado daqui a pouco galera E eu só tô aqui ó Vou deixar aí pro meu inscrito Narrando pra vocês aí, tá? Quem vai falar aí com vocês? Bom, falar o que né? Como diz o outro Tem uma vida mais barata Mas só que não presta não, viu? Não é brincadeira gente Aqui é tudo simples Mas aqui ó Agora ó Vou até meio falar meio baixo aqui Sabe? Tem uns curiosos por aí Mostrar aqui pra vocês Olha que bonitinho Olha que bonitinho Vou virar a câmera aqui que é mais fácil Pera lá Vamos ver se vira esse trem Ih, não vai virar não Olha lá ó Eu acho que é meio bonitinho Não sei de nada Sabe de tudo Só fazer assim galera ó Olha isso aqui Ele não sabe de nada Você viu? Sei de nada Aí galera ó Olha que maravilha aí ó Aí ó Olha mais uma mãozadinha aqui pra vocês ó Aqui você senta em cima galera Que coisa top Que tal, ó Aí ó Olha aí que maravilha ó Pra quem gosta Tá aí ó Show de bola Adilson E hidromassagem melhor ainda Olha lá Mostra ali Isso é coisa de Deus ou não é galera? O bagulho é muito louco Igual eu mesmo falo É o céu Coisa abençoada por Deus Aí passa pra Karina Inscrita do canal também A loja ela tá top Passar pra minha mulher aqui Que ela tá top hein Pensa Hoje Só Suave ó Olha o sinal do Paranáense Tem gente mais diferente do que eu? Tem não né Mas beleza Fica aí Todo mundo aí Clica aí no sininho Dá seu like Tamo junto Tchau